Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje aqui no canal vão ser algumas dicas, na verdade eu vou apresentar para vocês alguns produtinhos de cozinha que eu uso no meu cabelo, dentre eles dois elementos que a gente sempre usa aqui nas nossas receitinhas e também alguns chás que tem benefícios muito importantes e indispensáveis e que às vezes a gente não conhece e não faz uso deles, mas hoje vocês vão conhecer aqui comigo. Eu vou apresentar aqui para vocês os alimentos, dentre eles chás, a cúrcuma que vocês estão vendo ali que é o nosso famosinho açafrão, o mel que vocês já conhecem de outras receitas e também o azeite. Daqui a pouco eu vou falar das propriedades de cada um deles. Quando eu fiz o tour pelos meus produtos de cabelo, eu não os apresentei justamente porque eram só produtos de cabelo que eu compro com os médicos, farmácias e supermercados e que não fazem parte da cozinha. Então eu deixei para fazer esse vídeo separado para vocês entenderem melhor as propriedades que a gente pode usá-los, tanto na pele quanto no cabelo, sem precisar de alguns acréscimos de outros produtos, como os produtos de belezas. E se vocês lembram, no tour que eu fiz, se eu não me engano, eu apresentei somente o mel a vocês e os outros produtos eu não apresentei. Então vamos lá. Eu vou apresentar primeiro aqui para vocês o boldo. O boldo, ele é excelente, não somente como a bebida, mas também para os cabelos porque ele auxilia no crescimento dos nossos fios. Por que que ele auxilia no crescimento dos fios do nosso cabelo? Porque ele contém enzimas, vitamina Z, aminoácido e além disso é uma fonte antioxidante e anti-envelhecimento. Perfeito para os cabelos. Quem não conhecia os benefícios do boldo, além de a gente tomar o chá que serve para N coisas, ele também é excelente para os nossos cabelos. E é um dos que eu faço uso das minhas receitinhas caseiras e que vocês ainda não sabiam e que agora vocês estão sabendo. Dentre o chá de boldo, eu também vou apresentar para vocês aqui a maçala. Então vamos conhecer o que é a maçala. A maçala é um pouco parecida com o chá de camomila. Só que a florzinha é um pouco diferente. Essa é a maçala. Comprei também em uma loja de produtos naturais. Veio num saquinho, mas eu coloquei aqui dentro. Olha como é a florzinha. O chá da maçala, ela é rica em vitamina A, que é boa para o cabelo, para a pele e para a visão. E em vitaminas do complexo B, que ajudam no bom funcionamento do corpo de uma forma em geral. Então ela tem muitos benefícios. Eu antes não conhecia a maçala, mas quando eu passei a pesquisar, achei bem interessante. Comprei, fiz uso, tinha bem mais do que isso aqui. Então fiz uso dela, ainda não experimentei o chá, só no cabelo mesmo. E por isso eu trouxe hoje para apresentar a vocês, por conta do benefício que ela tem, que é extremamente importante para o nosso cabelo. Agora eu vou apresentar para vocês o alecrim, que eu já fiz também em um outro vídeo, mostrando os benefícios dele. Quando eu ensinei para vocês os produtos que ativam o crescimento do cabelo. Não sei se vocês assistiram ao vídeo, mas eu postei aqui no meu canal. Então aqui é o alecrim. Tem bem pouquinho, o potinho estava cheio, é porque eu já usei bastante. Eu fiz chá e tomei durante umas duas semanas, porque além dele servir para o cabelo, ele é um ótimo desintoxicador para o organismo. E como eu andei tendo algumas marcas de alergia na pele, algumas placas, então eu fiz e tomei durante duas semanas. Substituí a água normal pelo chá de alecrim, por isso que ele está assim um pouquinho. E como eu tinha feito bastante chá, eu aproveitei também e usei no couro cabeludo. Para estimular o crescimento dos rios. E além disso, o alecrim tem muito mais benefícios para o nosso cabelo. Além dele ajudar a proteger o nosso cabelo contra as bactérias, fungos e fungos, ele também evita a caspa. E isso acontece devido as suas propriedades anti-inflamatórias, que ajudam a manter a região do couro cabeludo limpa, de verdade e livre de infecções. Lembra que eu falei que tomei para desintoxicar meu organismo? Pois é, porque ele é um ótimo anti-inflamatório. E como eu estava com algumas placas de alergia na pele, ele serviu muito bem. Agora eu tenho aqui a camomila, que eu não poderia deixar de trazer e apresentar a vocês. Já apresentei em outros vídeos de beleza, que a gente fez para a pele. E agora eu vou falar mais uma vez dele. Ele é um adstringente natural, com bate-olheiras e espinhas. E apesar da planta ser maior quando o assunto é cabelo, a camomila oferece diversos benefícios para a pele. Pode ser usada potencializando seus adstringentes, ajudando a remover impurezas e controlando a oleosidade. Olha só a camomila. Tem muitas pessoas que usam a camomila para clarear o cabelo. Mas ela também é excelente para a pele e como chá, ela é um ótimo calmante. E para quem usa no cabelo para clarear, ela também acalma o seu cabelo quando os cabelos estão bem rebeldes. E se junta o chá com o soro fisiológico, é excelente. Hoje eu não trouxe o soro fisiológico, pensei em trazer. Mas como a gente está tratando apenas de produtos de cozinha, então resolvi trazer apenas os produtos de cozinha. E tem também o azeite, que é um produtinho que vocês já conhecem de muitas das nossas receitinhas. Mas eu não poderia deixar de trazer o azeite aqui mais uma vez. Ele já está quase no fim, porque além de usar para cozinhar, para as comidas, eu também uso para as receitas. Então o azeite, como sempre falo, para qualquer receita ele tem que ser extra virgem. E os benefícios do azeite no cabelo é que ele estimula o crescimento saudável, ajuda na retenção de umidade da fibra capilar, trata o couro cabeludo como a caspa e reduz as incidências de pontas duplas. Eu tenho receitas também do óleo de, do azeite de oliva aqui no meu canal, tem várias receitas lá, vocês podem estar conferindo. Aqui também eu trouxe o mel, e o mel é um forte aliado das nossas receitas. Olha por onde ele já cabe tanto que eu uso no cabelo. Eu tenho um potinho que deixo no banheiro, que sempre estou repondo o mel, porque o potinho é menor para caber no espaço que eu delimitei para ele. Aí eu vou sempre colocando lá. Então gente, o mel para o cabelo, além dele hidratar, retém a água nos fios, funciona como emoliente natural, por seu alto poder condicionante. E ele também possui propriedades nutritivas, porque ele é rico em sais minerais, em vitaminas, aminoácidos e entre outros. Agindo também com ação antioxidante e protetora dos fios. Mas também existe um produtinho de cozinha, que é super importante para a nossa saúde. Mas antes eu vou falar ainda aqui do mel, que eu esqueci de falar para vocês, da ação dele na nossa pele. O mel, ele hidrata a pele quando aplicado na pele, ele rouba a umidade do ar e aplica na sua pele, tornando-a mais suave e hidratada. Ele também limpa os poros, reduz os sintomas da acne, ajuda na recuperação de escaldões, reduz os sinais do envelhecimento e é um ótimo esfoliante para a pele e lábios. E se vocês não sabem, o mel, ele tem um emoliente importante igual ao soro, porque ele retém a água do fio. Assim como o soro também retém a água nos nossos fios. Mas voltando agora para o que eu ia falar para vocês, do alimento muito importante que nós usamos e que só é conhecido, muito, muito, muito conhecido pelos povos asiáticos. É o famosinho aqui, açafrão. Esse aqui é natural, orgânico. Eu não comprei em supermercado. Eu comprei a uma amiga que vende bastante coisas, frutas, legumes, verduras e ela vende alguns temperos. Tanto que o cheirinho dele não tem cheiro de química. E aí eu já deixo aqui no potinho também que eu faço uso por ele ser anti-inflamatório e serve para quem tem toção, quem está sentindo dores nas juntas. Faz a papinha e coloca em cima do local e deixa agir por 20 minutos. Ele também serve como chá para inflamação. Então, gente, o açafrão, ele tem muitos benefícios. Ele combate o estresse, a acne e a queda de cabelo. São alguns dos benefícios associados à cúrcuma. Muita gente chama de cúrcuma, outras preferem chamar pelo nome popular que é o famosinho açafrão. Ele é usado, como eu falei, por centenas de anos pelos povos asiáticos. O açafrão da terra, conhecido também como cúrcuma. E esse conhecido como cúrcuma é um nome científico para ele. Mas a gente costuma chamá-lo de açafrão, o nomezinho mais popular, como eu falei. E também ele é conhecido como açafrão da Índia e gengibre amarelo. Porque é uma raiz seca que, quando moída, se transforma em uma especiaria como essa aqui que vocês estão vendo. E ele é riquíssimo em propriedades anti-inflamatórias e bactericidas, como eu já citei para vocês. E lembrando que vocês já devem ter ouvido alguns médicos falarem, alguns cientistas que fazem uso da planta, que o açafrão, ele é primo do gengibre. Porque o açafrão conta com grandes concentrações de curcumina, que são substâncias presentes em abóboras, cenouras e outros alimentos de tons amarelados e alaranjados. Que tem ganhado destaque na medicina devido sua capacidade de controlar o aumento de problemas cardíacos e intestinais. Olha quantos benefícios o cúrcuma ele tem. Mas ele também é apropriado para diminuir o colesterol ruim e aumentar o bom. Enquanto auxilia o combate ao estresse e a insônia. E na melhora da memória devido as suas funções de controle de serotonina. Gente, na indústria, eu estou falando sobre tudo isso, para vocês saberem que além do cabelo e pele, a cúrcuma tem muitos benefícios que a gente muitas vezes desconhece. Para conhecer tudo isso aqui, eu pesquisei bastante quando eu tive um aler no meu punho. Eu usei muito, muito, muito ele no meu punho. E quando eu usava, ele aliviava a dor porque a papinha dele no punho, ela gela e penetra na nossa pele. Então, eu sentia o alívio da dor. E hoje eu faço muito uso dele justamente por conta das propriedades que ele possui. Mas na indústria da beleza, que é o que eu sei que vocês estão esperando, o açafrão é usado no combate à acne. E a foliculite, a dermatite, a queda de cabelo e aos pelos encravados. Visto que seus queratólicos auxiliam na desinflamação e na renovação. Aí vocês podem perguntar, mas eu nem sei o que é foliculite. Mas eu vou explicar para vocês. A foliculite é uma infecção de pele que se inicia nos folículos pilosos. Geralmente é motivada por uma infecção bacteriana ou fúngica. E a queratolíticos são substâncias que dissolvem ou destroem a camada córnea da pele. São usados no tratamento para eliminar as verrugas e outras lesões. E outra coisa, para quem já está se preocupando com o aparecimento de rugas, é uma ótima dica. Investir tratamentos à base de cúrcuma. Porque já que é pó e tem a capacidade de neutralizar radicais livres, evita também a desidratação e o envelhecimento das células. Eis aí, galerinha, os produtos de cozinha que eu uso para o cabelo e para a pele que vocês não conheciam e que agora vocês estão conhecendo. E que em muitas receitas eu vou mostrar para vocês a aplicação deles tanto na pele quanto nos cabelos. Então, meus amores, esses foram os produtinhos de hoje que eu trouxe para apresentar a vocês. Se vocês não conheciam, já ficaram sabendo das propriedades de cada um deles para o nosso cabelo e a nossa pele. Mas antes de você sair desse vídeo, se você não é um inscrito ainda no meu canal, se inscreva. Deixa aquele joinha aqui para mim. Compartilha com um amigo, um amigo ou um familiar. Então é isso, meus amores. Um beijo e até o próximo vídeo com uma dica de beleza. Música